Sou o meu daus, passo a passo, vem pra cá Estou aqui com a Rebeca Gava, ela que fez um showsaço agora no palco Guardião Qual a emoção de receber esse amor, de carinho do público Manauara? Sensacional, eu estou muito feliz de estar aqui hoje Foi uma apresentação incrível, o público recebeu a gente com muito carinho, muito bem Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo, obrigada, de coração Parabéns pelo show, sejam muito bem-vindas, venha mais, faça mais shows pra gente É o primeiro de muitos, em nome de Jesus Obrigada, obrigada Tchau, tchau, tchau